Um homem de 24 anos foi assassinado dentro de casa na madrugada de hoje no bairro de Mussurunga. A família da vítima acusa policiais militares pelo crime. No vidro é possível ver as marcas de uma madrugada violenta. Fabrício Amandias dos Santos, de 24 anos, recebeu vários tiros enquanto dormia. Ele foi socorrido, mas já chegou sem vida ao hospital. O pai da vítima denuncia a ação truculenta da polícia militar e ainda custa acreditar no que aconteceu. O pedreiro já havia perdido um filho atropelado em 2005. Agora enfrenta mais uma dor. Para eles que moram na favela são tudo vagabundos e não é dessa forma. Meu filho não é vagabundo, meu filho trabalha. De acordo com testemunhas, tudo aconteceu por volta da meia-noite e meia. A rua, claro, estava vazia por conta do horário, quando três viaturas da polícia militar se aproximaram daqui, da residência do casal. Eram mais de dez policiais militares, ainda de acordo com esses depoimentos. Eles se aproximaram daqui da porta, bateram. E quando a esposa de Fabrício abriu aqui o portão, eles imediatamente entraram na residência. Alguns foram em direção ao quarto do casal, enquanto outros começaram a vasculhar toda a casa. Grávida e ainda muito emocionada, a esposa de Fabrício contou à nossa equipe detalhes da ação. Eles já entrou me segurando, dois me segurando no braço. Aí pegou uma arma de um saco preto e disparou na linha, dizendo que ele tinha trazido troca de tiro. Depois disse que ele estava no quarto. Dentro dos cômodos é possível ver tudo revirado. Roupas, pertences do casal e até mesmo do filho, que ainda vai nascer. Em cima do armário estão as fraldas que o casal ganhou no chá de bebê, na semana passada. O berço foi quebrado e muitos objetos destruídos. Foi uma covardia que fizeram com o meu primo, meu primo dormindo. O rapaz tinha passagem pela polícia. Chegou a ser preso por três meses, acusado de tráfico de drogas. Mas, por falta de provas, segundo a família, acabou sendo solto. O caso foi registrado na Corregedoria da PM e vai ser apurado, de acordo com uma nota, que informou também que Fabrício foi morto após um confronto entre a polícia e um grupo armado. Os outros suspeitos conseguiram fugir. Ainda segundo a nota, com a vítima foram apreendidas uma pistola e drogas. A gente pede justiça, é o que a gente pede nesse momento, muita justiça.